Tchau, apartamento. Beleza, garoto. Tá pronto pra isso? Vamos lá. Então... Saiu do Texas e veio pra Los Angeles. Por que agora? Eu conheci uma garota. Uau, isso foi rápido. Você quer sair daqui? Ah, tá ali. Sam? Pra refrescar o alho. É, aceito. Valeu pela carona. Divirtam-se. Sabe, cara, eu acho que você me levou pra casa ontem. Vamos tomar uma cerveja um dia. Você tá bem? Tô. Isso é legal. É ele de novo? Ele tá me ligando dessa vez. O que vai fazer hoje? Quer sair? Acho que vou ficar em casa hoje. Entendo. Entendo. Bom trabalho. Valeu. Parece que alguém tem um novo melhor amigo. Não. Tem alguma coisa estranha nele. Ei, senhorita Arcazion. Não vou estar em casa amanhã pra instalação. Então, pode deixar o cara entrar pra mim? Ele trabalha pra uma empresa de carona. Ele me deixou lá em casa e depois começou a me seguir, tá? Começou a aparecer lá, a mandar mensagens. Olha, eu tive que falar pra ele me deixar em paz. Você provavelmente o contrariou. É o que parece. Cadê o meu cachorro? Você tem problemas maiores. Como tá fazendo isso? Não, não, não. O motorista de aplicativo. É o que parece. Não. Eu amo.